Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai ganhar No primeiro gole que você toma Quando o Paulo começa a cantar Tu vai pegar no celular E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Pode mais, é Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você toma Quando o violão estourado começa a cantar Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você toma Quando o violão estourado começa a cantar Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Não sabe que saudade não combina com bebida E se tu for beber Eita menino Falou pra galera do TikTok, galera do Instagram Todas as páginas que repostaram o Biel Tamo junto aqui na série, se tá bom pra tomar uma cana Bota, não repete aí Como seria Zezo e Manoel Gomes cantando Não Digita? Assim Eu sei Que duas amigas tão chamando pra sair Que tu já tá se arrumando pra gordin Mas você tá se maqueando a toa E o que vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o Biel estourado começa a cantar Tu vai pegar o celular Manuel É bom demais, é Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida E se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida